Música Igreja, esteja bem, porque no universo são da nobre que forá Não sabemos a melhor final, Senhor da casa Se a paz, se a rei é noite, se a plantar do calo, se ver amanhã Mas de uma coisa eu tenho certeza, o que há de vir já não parará E ele estiver no campo, não volte a buscar os vestidos E até que a nossa puta não aconteça, nem do inferno nem do Estado Então, se alguém nos disser, ele é o Cristo, está aqui ou ali Não negreje, olhar somente para cima de nossos prefeitos a todos os terrenos Porque aqui será a vida superior, comprarão os vestidos ao bem Uma vida que há em nós, se a rei estará nas lúmulas Boteado com seus anjos, com o rio e o tambor Os quais registrarão os seus sonhos, entre os quatro membros E um e outro, sempre parte do céu e da terra E ouviremos o que é chamado de Deus Fica aqui, filho meu Venha ao encontro dos dois, ó marido em Deus, puro e imaculado Nesse momento, não agradeço a ele não Nesse instante, não agradeço a recortilhação Pois em que estamos seguros seremos A reba está transformado, santo de casa, purificado Receberendo só glória e ódio O que é chamado de Deus O que é chamado de Deus O que é chamado de Deus É o que é chamado de Deus Passarindo da sua vida para a outra, muito melhor Esse grande evento acontecerá E todas as mesmas comunicação, transmissão Peraímos, que desaparecemos, tem Vem desaparecer os filhos, vem aparecendo os filhos Vem aparecendo os filhos, vem aparecendo os filhos Vem aparecendo os filhos, vem aparecendo os filhos E muitos apavorados farão de vacações Onde está o meu pai e a minha mãe Onde está o meu irmão e a minha irmã Onde está o meu apoio e a minha avó Onde está o meu filho e a minha tia Onde estão os meus amigos e o meu patrão Mas naquele dia, ninguém responde A cursa dominará a vida Vem, a boa só pra eles mais E o cidadão Eu já não sei Quantos patristas desapareceram O homem, a hora, a príncia Os papas e o motorismo O avião caiu O forçado de extensão O piloto era o homem de vacação O caminho apagou O forçado dos coronavírus E se venha a destruir E todos estarão assombrados Até o forneio estará apavorado Poder, livre, ser público, ser amigo E um terceiro líder O poder, sempre, sempre O paladar, o bravo, o jovem, o leite O maior, o moço civil, o faro Amém A força melhor uma pátria seletiva, onde está aquela professora, aquela secretária, a diretora que pegava a vida de Jesus, ou quem está aquele aluno retardado, quem não se mergueu a ser crente, onde está o seu gestão, o seu gestão, o seu gestão do senhor, vive as crianças, a música das populações aéu tem um caro que já não sou o irmão o que já está no março Jesus já vem a minha criança é para dar e a nós vamos dar só mesmo de novo muitos que estarão de terror hoje não tem um prédio travesúrio o salvador muito sonho é a minha igreja em força que o outro se expressa a sua história mas é que a rejeição só encontra o ato, instrumentos, bíblias e a luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL